Eu paro aqui, eu quero pedir o coro Com licença do pastor Vocês cantaram, faz um momento O meu hino Deus tem um plano Em cada criatura E aos astros Ele deu o céu E a cada rio Ele deu um leito E o caminho para mim traçou A minha vida Eu emprego a Deus Pois o seu filho Ele entregou por mim Não, não, não importa Aonde for Eu seguirei Seguirei, seguirei, seguirei Ao meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Deus manda Fiquem de pé Coro, por favor Eu gostaria que vocês cantassem Para que a minha alma se alegre de novo Enquanto o coro se prepara Olhe para mim Não olhe para o coro, não Não olhe para o coro, não Olhe para mim Sabe Eu creio que Deus Perceva a minha vida A guerrilha podia ter me matado Faz muito tempo Mas não matou A selva podia ter me destruído Pelas doenças da selva Mas não Eu estou aqui com 67 anos E sabe o que é que eu creio Que eu estou aqui Porque Deus quer que eu seja Um testemunho vivo para você A tua fé Ela está dentro de você Use 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 Abre Abre